Olá, eu sou Cássia Cato, farmacêutica, e hoje trouxemos um termogênico de alta performance. Produzido em Lecaps, uma tecnologia exclusiva, cápsul gel Lonza, que permite o encapsulamento de líquidos em cápsulas duras. TCM mais cafeína, 210 miligramas. O TCM, muito conhecido no meio da atividade esportiva, é um triglicéride de cadeia média de fácil digestão e absorção. Ele promove energia, ele é um gerador de energia, muito superior à fornecida pelos carboidratos. Como o organismo utiliza o TCM como fonte de energia, ele previne o catabolismo, evitando a perda de massa muscular. Ele é ideal em dietas low carb. O TCM é associado à cafeína 210 miligramas. A cafeína é um conhecido estimulante que promove a dilatação dos brônquios, aumentando a capacidade respiratória e reduzindo a exaustão. Também possui ação lipolítica. Além disso, no nosso produto, ela está em forma de pellets, o que promove uma liberação gradual, evitando o pico da concentração na corrente sanguínea. LICAPS é mais uma tecnologia capsulgeolonsa exclusiva para a farmácia de manipulação na Inove Magistral. Entre em contato com um dos nossos consultores ou então seguem os nossos contatos.